Por favor escolham Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado Sim chute Então eu trouxe a solução pra você cara A Smile One A nova parceira do canal Vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo E é 100% de confiança Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem E ainda tá com um desconto imperdível cara Tá esperando o que? Clique aí no primeiro link da descrição Por favor escolha um herói Rapaziadinha eu estou com um ADC mais Pra mim é o mais forte mano em questão de ataque básico Dano em ataque básico mano Tipo o cara no meio do jogo o cara tá dando muito dano tá ligado Claro tem ADCs mais completos que ele né Mas em questão de ataque básico pra mim ele é o mais poderoso Mais forte Tem como não velho Complicado minha vida Ó caraca frango jogou agora hein Que merda Ih se perdeu pô Aí se perdeu É que eu tô sem item mano Tipo Pra fazer alguma coisa nesse jogo E o maluco tá sem Nossa morreu Ihihihi Dali O maluco tava sem energia pô Ó tem duas bolas Pô se você Que isso franco Ah franco nem Franco lino Que você tava de outra E você não torna moleque Mano ataque básico dele dói demais velho Só não dói mais que o da Layla no late game obviamente Ih Pô esse franco é a vergonha do time né mano Puta merda Teria a pena Ih Senta o manito Manito Não tem como Tá neutralizada Pô Tchuchoto Eu tava neutralizada Nem sabia disso Pô O cara tava gordinho hein Ah sério link Tu vai atrapalhar meu Perdeu Perdeu Vacilou Ó meu franco rapaziada Ó meu franco Ó meu franco Meu franco é impressionante Olha esse franco Manitos Caralho Esqueci o pior franco Já vi na minha vida Rapaziada Eu solo uns dois aí hein Mas também tem rapaziada Mas também tem rapaziada aqui né Porra franco se não acertar um Mano e mano Boa Iiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ó, a galera me querendo... Boa! Ó! Dali! Fez um, hein, Franco? Esse pau do Instaque não é o rapaziada aqui, mano. Fui mal! Fui mal! Fui mal! Fui mal! Fui mal! Matei! Ó o Franco acertando uns ganchos, fi. O Franco tá resolvendo jogar, hein, rapaziada. Bora. Se a gente fizer isso aqui é interessante, hein. Fui mal! Fui mal! Fui mal! Ó o Link vindo como desesperado. Ah, tá. Não, não, beleza. Ele deu tudo aquilo de dano, né? Pra que caçar? Não. Não. Eu não tô botando fé, né? Que a espada do Link tirou 2k de vida do Lorde. Não, tá certo, pô. Tá ok. Tá, ó. Tá ok! Toma. Fih, se moscar, vocês morrem tudo, tá? Se moscar, eu mato todo mundo, hein, fi. Bora, Franco. Mostra que você não é o pior Franco do Brasil. Puxa um cara bom aqui, vai. Puxa um cara bom, Franco. Eu tô na sua frente, Franco. Eu tô ficando na sua... Franco, eu tô fazendo front, Franco. Você acha isso normal, Franco? Ele acha normal, gente. Ele acha normal, rapaziada. Ele acha normal! Nossa, eu morri pra vingança. A gente quer ajudar o cara. Limpar as fotos, né, Franco? É limpar tudo aqui, né, Franco? Porque você... Ó, caraca. Agora eu joguei, hein, mano? Eu me fingi de isca pra matar a rapaziada, né? Ó o Franco, ó o Franco. Sendo sacudido lá, sendo jogado pra um lado e pro outro. Puta merda, mano. Cara, eu morri... Cara, eu tomei... Eu tomei mil e cem da vingança, rapaziada. Meu Deus! Meu Deus! Sentiu, né, a energia? A energia do Xoto. Aí vem o Papa Kill, é. Ele só pega a Killzinha assim, né, mano? Toma uma bolada, ó. Só pra você... Só pra você sentir como tá quentinha. Quentinha não, tá molhada. E caputão molhados aqui na chuva, tá ligado? Tomar aquela bolada molhada. Bolada do Bruno, filho. Aquela bolada na cara. Eu também joguei pra cima do maluco, velho. Sou muito burro, né, mano? E dá pra ganhar? Dá pra ganhar, rapaziada? GG, mano. Infelizmente não deu. Se vai até gostar, se gostou do likezão. Vou ficando moleque, fézinha aí. Valeu! Pior Franco, cara. Pior Franco que eu já vi. Pior Franco que eu já vi.